Música Nessa edição do Memória, conversamos com um membro da família Viana sobre a história do Niso do nosso bairro. Vamos acompanhar através do seu relato, de imagens e fotos, as origens da Grande Viana. O Niso veio no fim da década de 30. No fim da década de 30 e veio a fim de adquirir terras para plantio de eucalipto. Havia aqui um desenvolvimento grande de olarias e siderúrgicas em São Paulo. Então o eucalipto poderia fornecer lenha para as olarias e para as siderúrgicas. Em busca disso ele comprou essas áreas aqui. Aí ele se deparou com um problema social. As olarias usavam mão de obra infantil. Daí então nasceu a ideia de fazer essa escola para tirar essas crianças do trabalho forçado. Em troca, então foi dado alimento à família, o que se tornou mais tarde cesta básica. E ao mesmo tempo as crianças eram bem alimentadas na escola, o que se tornou mais tarde a merenda escolar. O que antecedeu a escola Rio Branco, o colégio Rio Branco, foi o lar de escola Rotary. E também ele desenvolveu um seminário, que ele achava que a base também de uma sustentação de cidade, o início de cidade também se devia uma base religiosa. Então trouxe as freiras familianas para tocarem uma assistência social. E os padres, que sempre foram o grande esteio no ensino, os padres, né? Daí veio a Avenida São Camilo. A Granja Vian era uma granja de leite, de gado leiteiro. Muitos acreditam que era uma granja de ovos. Esse aqui é o Fábio, chefe de cocheira que está vivo até hoje. Chefe de cocheira antigo, o velho Zanquetim era o chefe de cocheiras aqui. Ele ganhou um terreninho atrás do Paulo Os Verdes, para fazer uma casa, 70 mil metros. Dá hoje 70 lotes de alto valor. José Félix, o viúvo da dona Catarina, também ganhou seus 70 mil metros atrás do Paulo Os Verdes. Foi o primeiro administrador aqui da fazenda. Veio do Cajuru, cujos filhos foram criados com a gente como uma família. Depois dos AFRs, veio o mineiro Pedro Safortes, que gostava muito de gado de leite, assim como o meu tio Genuíno. E fez com que meu pai importasse gado, veio dos Estados Unidos, do Canadá e da Holanda. Gado fino. Queria que você lembrasse da cachoeira, que é onde hoje é o Pitangueiras. Em 1947, até tirou-se pedra, pedra aqui da, onde é hoje o clube Pitangueiras, onde existia uma cachoeira. E foi dinamitada para se fazer um bom trecho da Raposo Tavares. Tinha coisas pitorescas, porque ali onde é o restaurante, aliás, o supermercado serrano, ficava ali o canil de cachorros americanos, viadeiros, caçadores, cujo tratador chamava-se Isaías. E o Genuíno, que era o caçador, junto com o seu Pedro, administrador da fazendinha, a área dos Junqueiras, que hoje tem vários loteamentos lá, que organizava as caçadas. O início do loteamento, aqui na região, se deu com a Vila Santo Antônio e Carapicuíba. Início em 1951, mais ou menos com a igreja, com a construção da igreja. João Ribas foi parente do Niso, foi cunhado do Niso Viana, e ele ajudou também na administração, inclusive do loteamento, Vila Santo Antônio de Carapicuíba. Loteamento esse que se tornou nome de Santo Antônio, porque a esposa Vanete era devota de Santo Antônio, o início do loteamento, deu-se, com as vendas, uma boa parte com os amigos rotarianos, que vieram para cá com casas de fim de semana. Bom, eu quero expressar meus votos de que essa população se una cada vez mais em torno desses valores, com a solidariedade, fraternidade, valores humanitários, muitas vezes esquecidos, né, ou sobrepujados em nome do progresso. Vila areja ali, onde areja o vento bom, na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão. Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá, por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, palestina, xangri lá, vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera, portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte. De entrar em todas as mesas, pão, flores enfeitando, os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor, para quando você for. Lá o tempo espera, lá é primavera, vem andar e voa, vem andar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera, vem andar e voa. Lá é primavera, vem andar e voa.